Também entramos em contato com um destes servidores e solicitamos que fosse feita uma ligação para o departamento responsável pelo repasse das informações referentes ao salário do funcionalismo público. Você acompanha agora a gravação dessa ligação e a informação que este servidor recebeu. Lembrando que ele preferiu não se identificar o que é completamente compreensível. A cidade vai sair para quem é aposentado e quem tem rescisão para receber. E para quem é da capina? O restante até o dia 15. Mas para que você saiba que eu saí? O que passou para a gente foi isso. Até o dia 15, o restante. Ah, então estou enganado. Ah, mas ele não sai se ele tentar não? Até o dia 15, que ele falava para a gente. Só até o dia 15 mesmo? Até o dia 15, pode sair antes. Ah, só quem tem rescisão para receber ele? É. Ah, pode ser assim que o pessoal falava errado. Se eu comentar sexta-feira. Não, podia ser sexta-feira. Só que não tinha nada confirmado, não.